Oi, gente! Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Gisele Monalisa, estudante do primeiro ciclo da Universidade Federal de Sergipe e eu convidei minhas colegas pra gente responder as dúvidas dos nossos calouros. Eu sou a Bia. E eu sou a Gabi. E a gente vai responder, então, as dúvidas que mandaram pra gente. E vamos começar primeiro com as dúvidas sobre a Universidade Federal de Sergipe. Pronto. O que tem aí? A primeira pergunta é, o Resumo oferece jantar também? Não. O Resumo não oferece jantar porque o nosso campus, a gente só tem aula durante o dia. Então, ele oferece o almoço e o jantar é cada um por si. Não tem na instituição porque não tem aula durante a noite. Não é pra ter aula durante a noite. E café da manhã também? Isso. Eu sei que vocês me perguntaram, mas algumas universidades oferecem café da manhã e a UFIS Campus Lagarto só oferece almoço mesmo. Isso. A segunda pergunta foi, o campus é organizado? Depende. O que você quer dizer com o organizado? Isso. Porque assim, os veteranos falam muito sobre a questão de o departamento que tá de saúde, que é o que organiza o primeiro ciclo, que é o primeiro ciclo da gente. Não é só com as turmas de medicina, por exemplo, nós somos estudantes de medicina. Não é só com as turmas de medicina. Mistura todos os oito cursos da área da saúde. Então, Beatriz, anima um pouco. Já tá falando, tá bom? Chega a bater a depressão, tô me lembrando do resumo. Gente, não desanima, tá? Por um real, vale a pena. Um real vale a pena, tem até suco e sobremesa, tá? Tá, continuando que eu me perdi. Enfim, é a questão, então, da organização. O departamento do primeiro ano, ele é muito organizado, todas as aulas são bem organizadas, bem distribuídas, professores, tudo certinho. Mas comentam que o departamento de medicina, em específico, é um pouco desorganizado. Talvez essa pergunta também tenha perguntado sobre a estrutura. Sobre a estrutura, eu, pelo menos, particularmente, eu acho a estrutura muito boa. Eu acho bem organizada. O bloco de práticas mesmo, que é onde a gente faz habilidades, é um dos meus blocos favoritos. Eu acho um ótimo bloco, super bacana. Tem muita, muita, muita coisa. A estrutura é gigantesca. E, por exemplo, esses dias eu até descobri que tem uma piscina lá dentro. É, pra dar de fisioterapia, pra fazer prática. Tem uma casa simulada. Sim, tem casa simulada. Tem muita coisa. Tem muita coisa. O campus, ele é relativamente pequeno, vamos dizer assim, né? Comparado com outros campos. Não tem muita árvore. É, não tem muita árvore. Então, assim, sombrinha, galera, tragam sombrinha. Sim. Porque é necessário pro sol. Chuva aqui, nossa senhora. E assim, uma hora tá chovendo, a hora tá sol. Tá sol, então. Em cinco minutos muda todo o clima. Todo o clima. Isso. Aqui é assim. Literalmente, eu tô indo pra UFIS, dá cinco minutos daqui até dentro da sala de aula. E eu tô saindo de casa com o guarda-chuva, pra me proteger do sol, eu chego lá, já tá chovendo. Sim. É muito louco. É, exatamente. E principalmente agora, nesse período meio do ano, é complicado, muito complicado. É, eu acho a estrutura boa. Como eu falei, não é muito grande, não tem muita coisa assim naquela coisa. Ah, meu Deus, vou me perder lá dentro. Não. Não. Mas é tudo organizado. São cinco prédios? Cinco prédios? É, acho que são cinco. No início, assusta um pouco, quando eu entrei na UFIS pela primeira vez. Eu tive um pouco de choque e falei, meu Deus, a universidade não é muito bonita. Mas depois você vai achar por fora. É, mas por dentro é muito interessante. Por dentro é muito bonita, muito legal, super completa, nova. E depois você acaba acostumando e começa a gostar e, tipo, achar bonito a parte de fora também. O prédio de vivências mesmo, eu acho lindo por fora, quando vai chegando esse final da tarde. Aquele pôr do sol. É, é muito legal. Tem como fazer xerox de material em algum lugar por perto? Então. Na UFIS tinha. Tinha, mas fechou. Não sei por que. Fechou. Porque talvez volte. É, mas ele tem acesso pelo WhatsApp. Uhum. É. Ou então no centro. É, ou então no centro. Tem a avenida. Assim que você sai do campus, tem uma avenida chamada Avenida Contorno. Quando você sai, que chega nessa avenida, tem local de xerox. Eu não sei exatamente onde é, mas eu sei que nessa avenida tem. Porque eu já passei e já vi que tem. E lá no campus mesmo tem um rapaz que... E aí você pede pra ele imprimir o módulo. Então ele imprime pra você e já vem cadernado e tudo mais. Então assim, é 10 reais. E ele te entrega lá na UFIS. Como conseguir auxílio financeiro na universidade? Tem, abre edital. É, abre edital. Tempos em tempos, abre edital. E daí tem auxílio moradia, auxílio permanência. Transporte, né? Pra quem não é daqui. Eu não tenho certeza. Mas é só ficar ligado no site da UFIS. Sempre aditital. E também tem como conseguir bolsa depois, fazendo projetos de extensão. É, tem isso também. Fazendo essas coisas. Então, mas assim, mas pra pessoa que tem vulnerabilidade socioeconômica. Então quando você fizer matrícula no SIGA e tal, vai ter que declarar vulnerabilidade e tal. Então consegue com mais facilidade. No campus lagarto, existe necrotério? Mas tá meio... Bem dark, né? Bem... Bem cabulosa. Não tem, porque no campus lagarto a gente não trabalha com peças anatômicas. Humanas. É, humanas no caso. A gente trabalha com objetos, com bonecos. Centéticos. Isso, que é o caso de plástico. São assim, ótimos. Ajuda muito. Ajuda demais, porque tem as cores diferentes. E quando você trabalha com a peça... É, tudo novinho. Com a peça humana mesmo, você não consegue diferenciar a cor. Porque pode estar em estado já bem velho. Então assim, a gente tem algumas peças. Não são todas. Algumas peças a gente tem. São algumas coisas pra demonstração. Pra demonstração. Pra mostrar. Igual, tem o boneco e essa é a peça natural. Então você vai ver que no boneco você vai ver muito maior. Você vai conseguir ter uma maior visibilidade. Mas na peça anatômica em si, no fígado mesmo, no próprio coração, você vai ver que é tudo a mesma cor. Então na hora pode ser que dificulte um pouco. Então a gente não tem muito, mas é mais boneco. Aqui tem uma pergunta longa, bem longa. Mas basicamente tem, resumindo, seria a questão de pedir equivalência. E de uma universidade particular pra uma universidade pública federal nossa aqui. Então basicamente sim, é possível fazer essa equivalência. Tem o período que você pode enviar os documentos. Você manda os documentos comprovando tua matrícula, tua frequência na outra universidade. E daí eles fazem equivalência. Você pode às vezes pular direto do primeiro pro segundo ciclo. Tranquilamente. Aí como foi especificado aqui, que tinham feito oito módulos, os nove módulos, você pode, ainda assim, você consegue pedir, consegue passar pro segundo ciclo, só que você pagaria esse módulo em específico numa turma do primeiro ciclo, que também é totalmente possível. Porque aqui em Lagarto, é por módulo. Se você reprovar um módulo, você consegue ainda passar pro próximo ciclo e pagar somente esse módulo em outra turma que seja do primeiro ciclo, e assim sucessivamente. A biblioteca tem os livros necessários para o curso? Tem, tem tudo, tem muita coisa. Eu, particularmente, nunca utilizei, nunca retirei nenhum livro lá. Eu tenho meus livros, tenho PDFs, mas a biblioteca tem muita coisa lá. Tem, tem muitos livros. E assim, talvez vocês também não precisem tanto ir pra biblioteca, porque normalmente os veteranos passam tudo pra vocês. E vocês vão ver que os livros são basicamente os mesmos. De fisiologia, de anatomia, são basicamente os mesmos. Então, assim, seus veteranos vão mandar pra vocês os PDFs. Tem veterano que passa assim, livros do primeiro ciclo. Quando você clica lá, tem todos. Tem todos, todos os possíveis. Todos os PDFs, exatamente. É super tranquilo, pegar livro lá, tem tudo necessário. Espero que tenhamos solucionado as dúvidas de vocês. Que tenhamos dado aquilo que vocês estavam procurando, né? Tirado as dúvidas, conselhos. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente vai se encontrar aí pelos corredores da faculdade. Obrigada pelo convite, Mona. Obrigada mesmo. É. Ansiosos pra conhecer agora quem a gente vai apadrinhado e todo esse processo. Pensam quando a gente viu os calorias chegando. Tipo, meu Deus, agora a gente é veterano. Dá aquele susto. E agora, será que eu vou conseguir fazer o que os nossos veteranos fizeram por mim, sabe? Será que eu vou saber ajudar? Beijo. Até os corredores da UFSS. Exatamente. Obrigadão, então, pelas dúvidas que mandaram. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. E é isso. Muito obrigada. Não se esqueça de dar o like, eu sempre quis fazer isso. Ativa o sininho. Ativa o sininho, se inscreve no canal, dá o like. E compartilhe pros amigos universitários. Isso. Tchau, tchau, tchau. É isso, gente. Obrigada. Um beijo. Beijo. Vão ter vários cortes, tá? Vão ter vários cortes esse vídeo. Tchau, tchau.